Boa noite, queridos irmãos, no fim desta terça-feira. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Vamos fechar este dia colocando o nosso pensamento e o nosso coração em Deus. Olhando para todo este dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. Amém. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé meditando um ponto do Yucate para aprofundar a nossa fé. Yucate número 107. Regressou Jesus, através da ressurreição, ao estado corporal que tinha durante a sua vida terrena? O Senhor ressuscitado deixou-se tocar pelos discípulos, comeu com eles e mostrou-lhes as feridas da sua paixão. No entanto, o seu corpo já não pertencia mais a este mundo, mas ao âmbito divino do Pai. Cristo ressuscitado, que traz as feridas da crucifixão, não está mais ligado ao espaço e ao tempo. Ele pôde passar através de portas trancadas e aparecer aos seus discípulos, em diferentes lugares e numa forma em que eles não o reconheciam imediatamente. A ressurreição de Cristo não foi, portanto, um regresso à vida terrena normal, mas a entrada numa nova forma de ser. Sabemos que uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer. A morte já não tem domínio sobre Ele. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Senhor, preciso te dizer que é impossível. Me esquecer Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais Te ter É a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale minha fé tanto guardar Se perseguido Se perseguido a que eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Viver 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 pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há Não há outra questão Não há outra coisa Se os bons combates eu não combater Minha coroa Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale minha coroa De que vale minha fé tanto guardar Se perseguido a que eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória A tua glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Se calarem o som da minha voz Em silêncio estarei a orar Se numa prisão me colocar Eu vou te adorar Se minha família me treir Eu vou sonhar com Deus Viver seus danos Isso é parte de uma carreira de cristão Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar ao céu Não há outra questão 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 Se eu falar sobre a minha жизнь